Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A produção de petróleo no país registrou recorde histórico em 2016. Segundo a Petrobras, em média foram 2.144.000 barris de óleo por dia, 0,75% acima do resultado de 2015. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen tem os detalhes para a gente. Olá, Luana. Olá, Roberto. A Petrobras destacou que pelo segundo ano consecutivo não só atingiu as metas, como atingiu, bateu recordes, como você bem lembrou. A média anual da produção na camada do pré-sal também foi a maior da história. Foram mais de 1 milhão de barris de óleo por dia, 33% a mais do que o registrado em 2015. Entre os destaques, a estatal cita o crescimento da produção nos campos de Lula e de Sapinhoá, localizados na Bacia de Santos e no Parque das Baleias, na Bacia de Campos. Em 2016, a Petrobras também bateu recorde no aproveitamento de gás, chegando a 96%. Roberto. Muito bom. Obrigado, Luana, pelas informações. E 2016 terminou com a inflação abaixo do teto da meta do governo. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Nós vamos ao vivo a São Paulo saber os detalhes com José Luiz Filho. Olá, José Luiz. Olá, mais uma vez, Roberto. O IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,3% em dezembro. É o mais baixo para o mês desde 2008. Assim, a inflação fechou 2016 em 6,29%, abaixo do teto da meta do governo de 6,5%. A meta, o centro da meta da inflação é de 4,5%, mas tem aí dois pontos percentuais acima ou abaixo de margem. Em 2015, a inflação ficou em 10,67%. E esta manhã, o presidente Michel Temer falou sobre a inflação do ano passado. Segundo ele, o resultado mostra que o Brasil está no caminho certo e que em 2017 a expectativa é a de que a inflação continue caindo. Hoje nós temos uma boa notícia, questão da inflação oficial. Vocês sabem que lá atrás estava em 10,70% a inflação e hoje está em 6,29%. Portanto, dentro da meta, o centro da meta é 4,5%, a meta ia até 6,5% e hoje estabeleceu-se em 6,29%. A significar, portanto, que o que o governo está fazendo, e quando eu digo governo, eu digo nós todos, está num caminho certo, num caminho adequado, dando resultados positivos. Porque é evidente que esta fórmula, ninguém esperava que ao final do ano se chegasse abaixo da meta estabelecida. E toda a projeção para este ano é a redução ainda maior da inflação, para ficar, na verdade, no centro da meta. Este eu penso que seja uma boa notícia e que eu quero compartilhar com os colegas e amigos e ministros do setor de infraestrutura do governo. E ainda hoje, o Comitê de Política Monetária do Banco Central vai divulgar a nova taxa básica de juros da economia. A Selic está atualmente em 13,75% ao ano. Em outubro, o Copom anunciou o primeiro corte na taxa depois de quatro anos. Em novembro, houve uma nova redução. A Selic é o principal mecanismo usado pelo Banco Central para tentar frear a inflação. Roberto, volto com você aí em Brasília. Muito obrigado, Zé Luiz, pela sua participação aqui. E em 2017, o governo decidiu ampliar o volume de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que são aplicados em habitação popular. Mais de R$ 33 bilhões vão ser destinados a famílias com renda mensal de até R$ 3.600. Um início de ano diferente para a família da Sueli. Ela, o marido e os filhos estão morando há apenas dois meses no residencial Paranoá Parque, em Brasília. Orgulhosa, Sueli mostra o quarto dos filhos. Pela primeira vez, Naili e Natan têm um lugar só deles. O residencial faz parte do Minha Casa Minha Vida, programa de habitação popular do governo federal. Sueli trocou um aluguel de R$ 550,00 por uma prestação de R$ 55,00 num apartamento de dois quartos. Não teria condições mínimas de ter um apartamento aqui em Brasília. Até porque é muito caro. Não tem essa facilidade que tem esse programa Minha Casa Minha Vida. Então, isso aí foi uma bênção mesmo. Foi Deus que encaminhou a gente para esse programa para dar tudo certo. Assim como a família da Sueli, mais brasileiros vão realizar o sonho da casa própria em 2017. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço disponibilizou para este ano mais de R$ 33 bilhões para a habitação popular. Do total de cerca de R$ 63 bilhões do FGTS para a habitação em 2017, serão R$ 33,5 bilhões para a concessão de financiamentos à pessoa física e jurídica, que beneficiem famílias com renda mensal bruta limitadas a R$ 3.600. É positivo. É quase R$ 9 bilhões a mais do que foi liberado em 2016. 2016 foi em torno de R$ 24 bilhões. Outros R$ 5 bilhões serão destinados à execução do programa especial de crédito habitacional ao cotista do FGTS, o ProCotista. Esse programa é dirigido à compra de imóveis novos ou usados. A maior atrativa é a taxa de juros, inferior às praticadas no mercado. A produção habitacional tem como finalidade aumentar o estoque de moradias, de residência no país, para fazer o enfrentamento ao déficit habitacional e à demanda futura. Mas ela envolve de forma muito intensa a nova geração de empregos, e é importante dizer empregos formais, com carteira assinada, com todos os direitos trabalhistas respeitados. E mais ainda, além dessa geração de empregos formais, ela movimenta a economia no país todo. E agora um lembrete importante. Aposentados e pensionistas da União devem comparecer no mês dos seus aniversários em qualquer agência do banco em que tem o conta corrente para fazer o recadastramento anual. O secretário de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público explica quais as novidades no recadastramento deste ano. Ele tem que ir na agência, mas não precisa, por exemplo, falar com o atendente da agência. Agora ele vai ser possível recadastrar utilizando as facilidades que tem no autoatendimento. Então pode ser através de biometria, que isso dá uma flexibilidade, a pessoa não precisa ir no momento que a agência esteja aberta com a biometria. Isso, lógico, nos bancos que têm esse recurso já. Porque a outra coisa que a gente fez também, que o recadastramento era feito só por três bancos. Nós passamos a fazer com todos os bancos que têm o acordo, o contrato fechado com o Ministério para o pagamento. São nove bancos, né? Então facilita mais ainda para o pessoal procurar. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou então às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.